Este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo relacionado a futebol. Então, você que é cartoleiro, quer mitar com o seu time aí no Cartola, baixe já o OneFootball e analise os confrontos. O link vai estar na descrição e fixado no topo dos comentários. E aí, managers? Bora lá pra mais um vídeo do canal. Dessa vez estaremos aqui com o time atualizado para a rodada 5. Como a equipe do Cartola Marce vai a campo para essa rodada 5. Então, já peço o like de vocês, deixem um like aí pra fortalecer. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí, galera. E aperte o sininho de notificação. O YouTube não tá enviando as notificações para os meus inscritos, infelizmente. Mas é isso, bora se inscrever, bora deixar o like pra fortalecer aí cada vez mais. E me motivar a trazer vídeos de Cartola aqui para vocês. E também peço que vocês me acompanhem aqui no Instagram, Cartola Master. Tudo junto com dois Zé, Cartola Master, tudo junto com dois Zé. Bem simples de pesquisar. Batemos 12 mil seguidores e já saiu a equipe principal, a equipe pessoal e a equipe Bom e Barato atualizado aqui no Instagram. Então, corre aqui e deixa o like na publicação que já saiu todas as equipes Cartola Master atualizadas aqui no Instagram. Galera, pra vocês que me perguntam como ser sócio do canal, vou deixar o WhatsApp aqui para suporte, para responder todo mundo que quer se tornar sócio do canal e receber dicas direto do privado do WhatsApp. Então, se você tem interesse em se tornar sócio do canal e receber as dicas direto do WhatsApp durante todo o ano, mande mensagem aí neste número que eu vou responder todo mundo. Mas, por favor, perguntem só sobre o sócio. Então, bora deixar de enrolação e mostrar a minha equipe aqui que vai com o Sidão do Gol. Como eu falei, prometi que eu vou escalar o Sidão para dar uma força aí para o cara. Já fez três defesas difíceis na rodada anterior, fez 1.80 mesmo, tomando o gol. Acredito que o Vasco tenha capacidade de manter o SG jogando em casa contra o Havaí. Sidão está custando 3.99 cartoletas. A média está negativa, mas é uma boa opção aí visando defesa difícil e também aí o SG. Vamos nas laterais com o Zeca e o Bruno Pacheco. O Zeca está com a média de 2.93. Na última rodada fez 3.20 sem SG, não negativou nenhuma vez. E o Bruno Pacheco aqui, que é um mito, está com a média de 8 pontos. Na rodada anterior, sem SG, tomando o cartão amarelo, fez 10.30. Já deu duas assistências nesse campeonato, 11 roubados de bola. Então, se você tem grana, tem cartoletas, escale com certeza o Bruno Pacheco, que é a melhor opção aí para essa rodada na lateral. Na dupla de zaga, vamos com o Moledo e o Cuesta. O Cuesta é melhor do que o Moledo para a cartola, rouba bastante bolas. Já roubou 11 bolas em três partidas. Galera, a média é surpreendente, mais de 3 roubadas de bola por jogo. Na rodada anterior, fez 3.70, está um pouco caro, está desvalorizado. Então, acredito que consiga aí valorizar e consiga aí também dar uma mitada com o SG do Inter. O Rodrigo Moledo, um ótimo zagueiro, roubou 6 bolas. Marcou um gol nesse campeonato, está com a média aí de 4.60. E na rodada anterior, marcou o gol, fez 9.50. Galera, o nosso meio campo é o que está mais barato, porque tentamos investir mais no ataque e na zaga, já que as cartoletas da equipe principal é apenas 122 cartoletas. Na equipe pessoal, que eu tenho bastante cartoletas, deu para montar um time bem top na equipe pessoal. Porém, na equipe principal aqui do canal, eu vou com o Leo Senna no meio campo, a unanimidade nessa rodada. Rouba bastante bolas, vem de duas boas pontuações na rodada 3. Ele pontuou 8 pontos contra o Cruzeiro e na rodada anterior, jogando em casa contra a equipe do Ceará, fez 8.90. Então, se manter a média de pontos aí, com certeza vai fazer uma boa pontuação para a gente. Ele roubou 16 bolas, velho, em 4 partidas. Tem a média de 4 roubadas de bola por jogo. Então, o cara é um mito e está com a média até então de 5.17 e está baratinho, custa apenas 7.55 cartoletas. Vamos também aqui com o Raul, meio campo da equipe do Vasco. Comete muitas faltas, cometeu 4 faltas e roubou 10 bolas. Acredito que o Vasco consiga vencer a equipe do Havaí. Queria ir com o Pikachu, mas por causa de uma cartoleta não vai dar para escalar o Pikachu. Mas o Raul é uma boa aposta, rouba bastante bolas e acredito em tudo para desempenhar um bom futebol e fazer uma boa pontuação aí contra a equipe do Havaí. Vamos também com o Regis. Eu não estou tão confiante no Regis. A média é de apenas 2.40. Na rodada anterior fez 3.90 contra a equipe do Flamengo. Então a média está baixa, cometeu já 4 faltas ou 5 bolas, porém ele joga no ataque galera. Ele está como meio campo aqui no Cartola, mas em campo jogando bola ele joga como atacante aí na equipe da Chapecoense. E no ataque vamos com o melhor ataque possível. O Paulo Guerreiro da equipe do Inter, o Everaldo, o artilheiro do campeonato até então. E também vamos com o Nico Lopes, atacante da equipe do Internacional. Paulo Guerreiro a unanimidade, o mais escalado. Média de 7.63. Negativou uma rodada aí contra o Palmeiras. O Everaldo, artilheiro do campeonato com 3 gols. Média surpreendente de 8.10. E também vamos com o Nico, que é um dos principais jogadores do Inter. Médio muito boa mesmo, sem marcar gols. E na rodada anterior mesmo, sem marcar gols, ele fez 6.80 galera. Então tem tudo para marcar um golzinho e imitar contra o CSA. E o técnico aqui é o Odair Hellman, o técnico da equipe do Internacional que joga contra o CSA. O principal favorito é a equipe do Inter e acredito que tem tudo para golear. Então vamos mostrar a nossa equipe aqui no campinho. Essa equipe custou 122 cartoleiros galera. E vai com o Sidão no gol, Bruno Pacheco e Zeca nas laterais. Na zaga vamos com o Cuesta e o Moledo. No meu campo, o Alcena, o Regis e o Raul no ataque. O Everaldo, o Nico Lopes, que será o nosso capitão. E o Paulo Guerreiro, o atacante da equipe do Inter. O técnico também do Internacional. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente aqui no Instagram, o link vai estar na descrição. Valeu, um forte abraço. Pacheco, falou e fui!